Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez eu venho falar sobre o Nectar 3, certo? Então se você gostou do tema de hoje, eu já peço pra você, seita o dedo aqui no like! Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho pra sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você! Então, vamos para a aula de hoje! Assim que você inserta na sua track, o Nectar 3, ele já aparece assim pra você! O meu tá no vocal, então você vê que ele já tá detectando aqui, ó, vocal! O que que acontece? Você quer que ele corrija algumas coisas pra você, acrescente algumas coisas pra você, é simples, cara! Você vai clicar aqui, ó, em vocal assistente! Aqui são os presets que já tem, tá? Aqui é pra você poder comprar a licença dele, aqui é pra você poder usar o limiter, né? Aqui é o output dele, no geral, aqui, ó, ele tem um equalizador, dá pra você ir clicando aqui, ó, você inserta mais plugins Ou você clica nesse X, você tira os plugins, aqui você renomeia, né, ele, aqui, ó, ele tem, ele é bem completo, ó Ele tem um compressor, um diesser, um delay, uma dimensão, o equalizador, o gate, o harmony, o reverb e a saturação Bem bacana! Ahn, aí você clicando aqui, ó, em vocal assistente Você clica, ó, ele te dá duas opções Você clica nessa daqui, ó, pra ele poder te ajudar, ó, tá bom? Que ele vai criar aqui pra você Você clica nela, aperta next Aí aqui, ó, é a vibe do seu vocal, ou seja, a forma que o seu vocal, ele, é... Ele foi captado, ou a música, se ela é mais agressiva, se ela é mais vintage, ou mais suja, no caso, né? Ou se ela é um diálogo E aqui embaixo, na intensividade, se ela é light, moderada ou agressiva O meu fica nos dois, porque ele é moderno e ele é moderado Então eu dou next e aperta o play Menino sonhador, corre pelo amor Ele tá analisando, ó Ele dizia, ó, senhor, não esmureça Não abaixa a cabeça Problemas vai passar A vida vai passar As dores vai passar Só o amor que vai ficar Ele caminhou Por este mundo Mostrou pra humanidade Um sentimento tão profundo Em meio das tribulações Se erga, se fortaleça Seja mais forte Somos campeões Deixa Aqui, ó Ele terminou de fazer a análise no meu vocal Certo? Aí aqui ele tá pedindo pra mim poder prosseguir com essa janela Ou eu posso fechar, né? E escolher Mixar da forma que eu quero Você aperta next Pode ver aqui, ó Que ele usou um gate, né? Pra mim Ele abriu aqui um gate na minha mix Ele fez uma correção Ele tirou aqui, ó Menino sonhador Corre pelo amor Partes anasaladas, ó Teme ao senhor Não esmureça Não abaixa a cabeça Tirou aqui com o diesser Né? Aqui ele acrescentou o que faltava no meu vocal Vamos ver aqui mais Olha, ele colocou o reverb Nele, né? Bem bacana Aqui ele comprimiu, né? Deu uma comprimida pra mim Legal Menino sonhador Corre pelo amor Teme ao senhor Não esmureça Não abaixa a cabeça Problemas vai passar A vida vai passar As dores vai passar Só o amor que vai ficar Ele caminhou Por este mundo Mostrou pra humanidade Um sentimento tão profundo Em meio das tribulações Aqui você pode ligar, né? O auto-turn Ou você pode desligar Eu desliguei Porque eu não quero Então, galera, ó Menino sonhador Aqui fica os presets Dele, né? Os presets Pra você poder usar Ou adicionar aí Né? Aqui você pode colocar também, ó O delay, né? Que falta Ou a dimensão Ou mais um compressor Ou uma harmonia, né? No caso, ó Vamos colocar um aqui Pra poder ver Ó O set de escala dele Aí você tem que ligar O auto-turn Né? Aí coloca aqui em ré O meu tá em ré menor Vamos ver Menino sonhador Corre pelo amor Teme ao senhor Não esmureça Não abaixa a cabeça Problemas vai passar A vida vai passar As dores vai passar Só o amor que vai ficar Ele caminhou Por este mundo Mostrou pra humanidade Um sentimento Tão prof... Fica bem robótico, né? Vamos desligar isso aqui Que eu não gostei, não Mas... É isso, galera Esse aqui é o Nectar Esse aqui é o Nectar 3 Tá? Você pode aí comprar ele aí Que vale muito a pena Ter um desse No seu computador instalado E claro O original, né? Então, pessoal É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Já senta o dedo aí No like Lembrando que aqui, ó Dá pra você fazer aqui Os ajustes, ó Se você quer nas frequências grave Do auto-turn Nas médias Nas agudas Aqui você escolhe A nota que ele tá Pode personalizar Se tá em maior ou menor Né? Aqui são Pra você poder ajustar O transposo das semitons É... Aqui é o formato Que você pode estar ligando Também mudar Que é a rapidez Ou devagar, né? A aplicação Do sinal Aqui você liga ele O auto-turn Aqui você pode colocar, né? Ou todo com o sinal Do auto-turn Ou sem O auto-turn Né? Então é bem bacana, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Já senta o dedo aqui no like Tá bom? Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Esse vídeo chegar até você Você que já é inscrito Um forte abraço Tamo junto Que Deus possa abençoar A vida de todos Se não conhece os meus trabalhos Os links estão na descrição do vídeo Certo? Tchau, tchau E até mais